Que preguiça, acabei de acordar uma hora da tarde, e eu vou te dar de novo. Que preguiça. Bom, eu já arrumei o meu café, já arrumei o meu negócio do e-mail, que agora eu fiz o e-mail, né, pra contato. E pra qualquer coisa, enfim, alguém quiser falar, tiver alguma proposta, algum produto, sei lá. E-mail de contato. Já fiz, agora eu vou limpar esse negócio aqui, que tá tudo imundo. Então, eu tô aqui planejando... Então, eu tô planejando criar alguma música, um clipe, alguma coisa, mas não pra agora. É, porque é um negócio que dá tempo, né? E agora eu tenho que fazer uma coisa bem feita, porque tem bastante gente vendo, né? Não que antes devia ser. Não devia ser, mas sim. Porque às vezes não tem muito retorno, aí é mais gasto e um monte de coisa. Mas, eu tô pensando aqui, se eu faço alguma coisa, eu quando chegar em 20 mil, começo a planejar, ou quando chegar em 50. Enfim, vamos vendo. Mas, eu já queria deixar em on, que sim, eu tô pensando. Mas, é muito... Eu não tava com criatividade, sabe? Teve um tempo que eu era muito criativa, muito. Nossa, era coisa mais fácil. Hoje em dia, eu não sei. Acho que eu já, durante muito tempo, eu fiz tanta coisa, que agora a minha cabeça tá meio... Meio rosa. E aí, meu? Porque eu não sei se vocês viram, eu tenho muita música, minha... Então... Muita ideia. Só que hoje eu não tô com muita ideia, hoje em dia, sabe? Acho que eu já fiz muita coisa. Então, assim, eu acho que eu tô no momento certo de dar uma pausada, de pensar, me reinventar. E é isso. Reinventar, essa palavra. Enfim, agora eu vou levar uma olhachinha. Pelo que eu não sabia muito bem. É... E é isso. Pelo Social Blade, o canal, ele pode ganhar anualmente até 8,5 mil dólares. Se eu ganhasse isso daí, nossa, eu fazia tanta coisa. Então, assim, vamos profetizando que dê certo o próximo ano, que começam a ganhar as coisas. Tô muito feliz. E aí, eu acho que não chega em 20k, né? É 20k. Eu nunca imaginei. Porque, assim, tem aqui os vídeos, que são filmes, e as pessoas, através dos filmes, conhecem meus vídeos, né? E vêm se inscrevendo. E que bom que as pessoas gostam. Estão se inscrevendo. Ninguém se inscreve em algo que não goste, né? E tem bastante gente que tá, acompanham, comentam, viam os stories. O povo vê mais stories do que ver os vídeos, parece. Mas é isso. E aí, eu acho que é um vídeo novo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, eu acho que é um vídeo novo. É, é isso. E aí eu sou Enfim, caminhando Enfim, agora eu tô caminhando Tomando um solzinho Pensando que eu não faço isso E o ano que eu tinha, eu tô meio deprê Então é bom tá aí Meio deprezinho Não tem esse momento, né? É muito deprê Aí eu tô dando uma no sol Que é vitamina, né? Vou começar a sair Já me alimentar um pouquinho melhor Eu tô muito sem fome Sem vontade de fazer nada Mas é isso Nossa, tanto de formigão voador Que tem E é isso Aí eu tô dando uma saídinha Não sozinho Tô de protetor solar, claro E é isso Não filmei pra vocês Mas aqui no chão tava cheio de formiga Esqueci Umas músicas gigantes De asas, sabe? Nossa, tá cheio de formiga aqui O chão Tinha um bom quadro Que não é que eu já sei É... Viu até um besouro agora? Aqui, ó É bem verde Na Goita Carol Nossa, eu tô aqui caminhando Apareceu que eu tenho mais um limite De crédito liberado No Banco Pan Misericórdia Tô nervoso, caminhando nervoso A Lagoa do Tacarapa Que eu não conheço Agora eu cheguei na minha casa Na verdade, eu era pra mim sair hoje Mas ai, não tô com dinheiro Também não quero sair Ai Tô deitado de mim E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vlog de ano A gente Deixa esse outro like Se inscreve no canal Olha eu tô de roupa de trabalho agora É isso